O Sambi está na mente, o Sambi está na alma e no coração dos sambis, o Dinozade! Querem pê-pa, querem guia, querem pica de Guiné, axé, magé, sinfonia de tambores, Hoje a gira vai girar, Emojubá, Emojubá, querem pê-pa, querem guia, querem pica de Guiné, axé, magé, sinfonia de tambores, Hoje a gira vai girar, Emojubá, Emojubá, um maluco e africano me chamou, A pintura fez a tela seu lugar, Os prazeres vão se representir, Nas histórias que eu vou contar, Saiu de regressação, vai brilhar esta canção, Hoje o Magé, Emojubá, luz dos olhos de ouro do marê, Em cada amanhecer, Toco o atabaque onde a África voltou, Llamando por piedade, Toco o atabaque onde a lágrima voltou, Maria Louque viu a liberdade, Perda! Perda, água, agindo, estão divinos, Sentimentos tristalinos, Por isso a perposição, Se a festa é de medo, não demora, Nossa fé, senhora, nesta oração, A tribo, a tribo que chegou aqui em Mineiro, Deu nome feiticeiro, as entranhas nesse chão, Aue, aue, a riqueza da piqueira, Pra escolher a doce da brasileira, Aue, aue, a riqueza da piqueira, Pra escolher a doce da brasileira, Caminho, caminho do nobre metal, Papio de fogo e fé, Da luta contra o marechal, Aos trígles na vida mané, Folia de todos os reis, E o samba, Desarrochamento, As cores do pinto, Querem perpa, querem guia, Querem brigadinho, né? Axé, 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 Sinfonia de tambores, Hoje a gira vai girar, E o mojubá, e o mojubá, E o mojubá, Querem perpa, querem guia, Querem brigadinho, né? Axé, 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 sinfonia de tambores, Hoje a gira vai girar, E o mojubá, e o mojubá, Um barulho e africano que chamou, A pintura mesmo, a tela é seu lugar, Os prazeres vão se representar, Nas histórias que eu vou contar, Saiu desde a estação, Vai brilhar esta canção, Mojubá, O mojubá, Luz dos olhos, O mojubá, E o mojubá, Em cada amanhecer, Toco, anda para que onde a África, Amando com piedade, Toco, o acabato, E onde a lágrima aportou, Maria concordou a liberdade, Epa! Perda, com agidos tão divinos, Sentimentos e estalinos, Por isso a pedra se sabe, Se a festa e medo não demora, A nossa fé, senhora, Nesta hora a sessão, A tribo, A tribo que chegou aqui primeiro, Deu um nome feiticeiro, As eclanhas desse chão, Aue, Aue, Na riqueza da pingueira, Pra escorrer, A torcida brasileira, Aue, Na riqueza da pingueira, Pra escorrer, A torcida brasileira, Caminho, Caminho do dobro e verdade, Maravilha de fogo e fé, Maravilha da luta contra o marechal, E a comunidade, São triples na vida mané, Folia de todos os gêneros, E o samba, Desarrochou e entrou, Nas cores do ouro pinto, Perenquema, Perenquia, Perenquiga de Guiné, As eclanhas desse chão, Se for a gente da moça, Hoje a girama, Vamos girar, Temos o bar, Temos o bar, Querem peva, Querem guia, Querem pica de Guiné, Meu Deus doente é de reino do fome, Mas é o que você queria, Hoje a girama, Temos o bar, Temos o bar, Querem peva, Querem guia, Querem pica de Guiné, As eclanhas desse chão, As eclanhas desse chão, Hoje a girama, Vai girar, Temos o bar, Temos o bar, Querem peva, Querem guia, Querem pica de Guiné, As eclanhas desse chão, As eclanhas desse chão, Hoje a girama, Temos o bar, Temos o bar, Temos o bar, Inocente é de reino do fome, Queema, Obrigado.